Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota Zero Kilômetro, eu quero mostrar todos os detalhes do novo Toyota SW4 SRX Platinum 2024 Turbo Diesel, opção com 5 lugares. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão de entrada, opção com 5 lugares. Para você que não faz muita questão de 7 lugares, talvez essa seja uma boa opção para você. Com faróis em LED, câmera 360 graus, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária no seu interior, ventilação dos bancos dianteiros, sistema de som JBL com 11 alto-falantes com som de muita qualidade, multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android alto, Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis. Todo o sistema de iluminação aqui em LED, então você tem aqui a luz de condição diurno, você tem aqui esse filete que faz a volta em toda a parte aqui do farol, farol alto e baixo, também com os detalhes aqui com acendimento automático dos faróis. A luz de indicação fica aqui mais abaixo, quando você não dá mais a opção da seta, ele aparece aqui com a luz de condução diurna. Os vincos que são bem pronunciados aqui na parte do para-choque, todo esse detalhe aqui interna do detalhe do farol com preto brilhante, e essa moldura toda preto brilhante que envolve também a parte aqui à frente dos faróis. Aí você tem essa peça com acabamento em preto fosco, onde você tem localizada com o farol de neblina que é em LED. Dois pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Toda essa parte aqui com essa peça em preto brilhante junto, com essas aberturas de área aqui a mais abaixo com detalhe prata, e aqui vocês já vão ver a moldura e a grade inferior é bem maior do que a grade superior. Isso vai diferenciar do modelo SRX antigo para o SRX Platinum. Então ela ganhou a frente aqui e todo o design do modelo Diamond e também GR. Já as aberturas de área aqui com todo o detalhe em preto fosco, aqui acima também essas molduras em preto brilhante, câmera 360 graus que depois eu mostro para vocês lá no interior, aqui você tem o logo translúcido da Toyota com detalhe cromado, que justamente tem aqui os sensores com o sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota SW4. A sua motorização é 2.8 turbodiesel intercooler, com 204 cavalos, com torque de 50.9 kgfm a 3.400 rpm. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta, ela não utiliza correia dentada, sim corrente de comando com bloco em alumínio. Auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades com conversor de torque. Referente à autonomia, ela tem um tanque de combustível de 80 litros, autonomia urbana no diesel 9.8 km, rodoviária em torno de 11.2. Autonomia com tanque de combustível e uso urbano 780 km, e rodoviária em torno de 890 km. Por conta da legislação de emissões, foi instalado o sistema de um filtro DPF, que ele vai filtrar as partículas de diesel, e aí ela vai funcionar de forma automática ou por um botão que você aciona no painel, e não necessita do uso do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes, referente às partes técnicas aqui do modelo, em quais os acessórios acompanham o veículo. No capô, manta acústica, também a manta entra a parte do painel, e o motor pré-diminui o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você, deixando nos comentários o que você achou desse modelo, e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo, com muita informação dos veículos da marca, e deseja acompanhar as novidades do mundo do Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, e acompanhar os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que foram atualizadas, iguais às versões Diamond. Aqui você tem toda a parte já amantada das bordas, vindo até o centro, uma porta antifurto que já acompanha o modelo de série, o perfil dos pneus 265, 60 rodas, 18 polegadas, em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão, aqui da SW4, que mede 4,79 metros de comprimento. E o vão livre de solo, de 27,9 centímetros de altura. Por isso, ela conta com esse estribo lateral, com detalhe em preto fosco, para justamente facilitar, para que você suba no veículo, pois é um SUV raiz aqui, bem alto. Também aqui para barro, tanto no primeiro eixo, como ali no segundo eixo. Toda a caixaria de roda, com esse detalhe aqui, em preto fosco. Aqui, um vinco da primeira porta, até a segunda porta, que fica bem sutil. E aqui, na parte lateral, ainda até a parte da lanterna traseira. Aqui na coluna A, o detalhe em preto fosco. Aqui abaixo também, ela tem câmera 360 graus, repetidor de seta, e também o rebatimento eletrônico do retrovisor. A cor predominante aqui, que é um branco perolizado. Realmente fica bem destacado. As maçanetas com detalhe cromado, assim como toda essa moldura cromada, que faz a volta por todo o carro, com essa silhueta, que fica bem marcante. Na coluna B, esse detalhe em preto fosco. A régua de teto aqui, mais acima, com todo esse detalhe também, cinza metálico. Aqui a parte da suspensão traseira, é com eixo rígido. E agora eu quero mostrar os detalhes, aqui da parte traseira, da SW4. Os detalhes na parte traseira, começam com os quatro pontos, do sensor de estacionamento, com alerta de proximidade no pernel, que depois eu mostro a vocês lá no interior, como é o funcionamento. Aqui essa versão também, ganhou aquele mesmo aplique, da versão Diamond. Esse mesmo detalhe também, aqui em preto fosco, aqui abaixo, é preto brilhante. Aqui você tem as lanternas, que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui, é em LED, fica realmente bem marcante. Toda essa moldura, em preto brilhante. Esse aplique também em preto brilhante, que atravessa toda a parte da tampa traseira, realmente fica bem marcante. Você vai ver um vinco aqui, harmonizando lá com a grade frontal. Toyota SW4, SRX Platinum, todos os detalhes aqui, com o logo cromado. Aqui você tem limpador de vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem. Aqui esse detalhe em preto brilhante, aqui na coluna C. E toda essa parte do spoiler, na cor do veículo, com antena de teto, ali acima, Shark Fin. Para fazer a abertura aqui do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro, ela vai fazer a abertura eletrônica. Nas versões Diamond, que você vai ter os sensores abaixo do para-choque, para fazer a abertura eletrônica, ela faz o fechamento eletrônico também. Aqui o detalhe, como ela é 5 lugares, você tem disponível aqui 500 litros, referente à capacidade do porta-malas. A iluminação maquialógena, também aqui o sistema de som JBL, você tem aqui 11 alto-falantes, e o subwoofer está posicionado aqui na tampa traseira, que tem todo esse acabamento aqui em preto fosco. Você também tem aqui o kit de ferramentas para você utilizar, a iluminação halógena, os ganchos aqui do lado esquerdo e direito para você colocar algo. Essa esteira que você pode estar cobrindo as bagagens, você pode estar puxando essa régua para retirar essa parte aqui também. Então, aqui tem muito espaço interno para você estar utilizando com certeza. Você tem a alça aqui para puxar, para fazer o fechamento eletrônico, ou apertar o botão. Ela tem um sistema de esmagamento, você esbarrou que ela vai parar o fechamento automaticamente. A câmera traseira que depois eu mostro para vocês lá no interior, como é a questão do funcionamento. Mais abaixo aqui, você vai ter a quinta roda que é em alumínio, mesmo o perfil do carro, não vai alterar em nada. E a iluminação de neblina em LED aqui dos dois lados, para justamente facilitar na parte de iluminação noturna. No sistema de segurança, ela conta com freios a disco nas quatro rodas, com ABS, com EBD, IBS e assistente de rampa. E também sete airbags no total, sendo frontal, joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixos. São dois metros e setenta e quatro centímetros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vou subir aqui. O estribo facilita para que você suba, pois é um SUV bem alto, praticamente mais de quatro dedos, como vocês podem ver nessa questão aqui referente ao espaço. O teto é cinza, com as alças, saída de ar-condicionado para a segunda fileira e terceira fileira, iluminação em LED, aqui você consegue ajustar o ar-condicionado aqui no modo automático, aumentar o fluxo ou desligar, caso você queira. Também aqui, ó, portas revistas, tanto lá do motorista e passageiro, aqui você tem esse gancho, você puxa aqui com capacidade de quatro quilos para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior aqui do veículo. Porta trecos, esse detalhe prata, uma tomada 12 volts aqui para fazer a utilização. Revestimento dos bancos aqui é em couro ecológico, com essa parte mais lisa e sobra, sem costuras aparentes, só os pontilhados aqui ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na fileira dos bancos traseiros. Você tem aqui cinto de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa braço, com a opção aqui, ó, quando você aperta o botão, tem dois porta-copos aqui para utilizar, caso você queira, isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e do lado direito, e a letra de afivelamento do cinto dos três ocupantes aqui na parte traseira. E olha que legal, você consegue aqui, ó, apertar essa parte, trazer mais para frente, ou colocar mais para trás. Você consegue escamotear os bancos aqui, lembrando, ela é cinco lugares, tá? Então o porta-malas é bem maior. Então você consegue também deitar mais o banco, como eu fiz aqui, ó, diferença lá do outro banco para esse, se quiser até deitar mais, também é possível. Então tem muito espaço aqui no seu interior, nessa opção de cinco lugares. Revestimento das portas aqui, ó, tudo com couro ecológico, bem macio ao toque, com a linha, com a costura aparente, a inscrição SW4 com a parte prata, aqui já é tudo no plástico rígido, esse detalhe prata, aqui os puxadores com os detalhes cromados, também essa peça com acabamento em preto brilhante, acionador do vidro elétrico com a função Auto Down, sobe com um toque só, aqui um nicho na lateral da porta, porta e garrafas, e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição SW4, a silhueta aqui do modelo, esse botão vermelho para você acionar, para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no seu acionamento, abertura eletrônica do porta-malas, basta você pressionar para que ela abra, e faça o fechamento também, e também aqui, o alarme perimétrico e volumétrico no seu interior, basta colocar a chave no bolso, ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta, para que você possa ter acesso a SW4 através da Smart Entry, e agora eu quero mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Você tem ajuste elétrico aqui, tanto do lado do motorista, como do lado do passageiro, então você consegue aqui colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco, e também ajustar a inclinação das costas, para você deixar de acordo o seu conforto. Aqui você tem a abertura do tanque de combustível, que são 80 litros, e a abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior, da SW4 SRX Platinum 2024, que já está em funcionamento, ela parece uma silhueta aqui do carro, com a inscrição em uma tela de 4.2 em TFT, aqui a multimídia é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, com conectividade aqui, realmente trouxe uma diferenciação aqui sem fio. Também aqui as teclas físicas aqui ao lado, ela tem um sistema Armand Cardon, de 9 polegadas, mas o sistema de som, como eu falei para vocês, inscrição JBL. Intuitivo ao toque, opção com a mídia, AM, FM, estações de rádio, favoritos, projeção, Bluetooth, você consegue fazer tudo por ali. Referente a parte de veículo, informações de rota, velocidade média, velocidade aqui o tempo decorrido, aliás, e autonomia. Consumo combinado com o histórico, média de consumo, que você consegue acompanhar por aqui também. Aqui você tem as configurações gerais, que você tem dispositivos, equalização de som, sistema, e aqui todas as configurações do veículo, que você consegue estar fazendo também. Clicou aqui, ela vai parear o seu dispositivo via Bluetooth, ou aqui, Android Auto, Apple CarPlay, basta selecionar, ela vai fazer o pareamento, sem fio, para você fazer, a utilização, aqui no seu interior. Porém, aqui a multimídia, não tem mais TV digital, ou GPS, para você fazer, a utilização aqui integrado. Mas por conta do Android Auto, e Apple CarPlay, você consegue utilizar com Google, ou Waze, da forma que você achar melhor, entre os aplicativos, aqui nessa multimídia. Eu não estou conectado, senão já teria os ícones aqui, ficaria bem mais fácil, para você estar utilizando, bem mais versátil, na verdade. Já os detalhes do console central, começam aqui, com as duas saídas do ar-condicionado, relógio digital, e os acabamentos aqui, em preto brilhante. Aqui já é com acabamento prata, aqui vocês vão perceber, uma costura aparente, com todo acabamento, em couro ecológico, aqui bem macio ao toque, botão de start-stop, para fazer ignição no veículo, mais abaixo, aqui no console central, todos os acabamentos aqui, em preto brilhante, e também, o detalhe aqui, em preto fosco, cinza, prata na verdade, e aqui, em imitação de madeira, parece, dois porta-copos, porta-trecos aqui abaixo, você tem aqui, ar-condicionado, que é do tipo digital, duas zonas, então você consegue, colocar uma temperatura, para o lado do motorista, outra, para o lado do passageiro, aumentar ou diminuir, o fluxo do ar-condicionado, ligar a parte do ar-condicionado, na parte traseira, reuso da ventilação, no interior do veículo, ou a parte da ventilação, vinda de fora, é onde você vai direcionar o fluxo, aquecedor do vidro traseiro, e aquecedor aqui do parabrisas, então você tem, essas opções aqui, para estar utilizando, mais abaixo aqui, você tem seletor da tração, 4x2, 4x4, 4x4 reduzido, assistente de descida em rampa, isso aqui em off-road, é muito interessante, para você, está utilizando no dia a dia, ela vai identificar, qual roda, tem mais aderência ao solo, para você, num terreno com muita lama, muito pedregulho, você não precisa nem pisar o pé no freio, ela vai fazer isso, de forma automática, trazendo mais segurança, você tem aqui, ventilação dos bancos dianteiros, com três opções aqui, de ventilação, tanto para o lado do motorista, como do lado do passageiro, aqui uma tomada, USB convencional A, para você recarregar o celular, e aqui, uma tomada 12 volts, para você fazer a utilização, aqui no modelo, você tem também aqui, essa parte, com todo o acabamento prata, o câmbio automático, ele é do tipo sequencial, de seis velocidades, então você tem aqui, câmera 360 graus, as linhas dinâmicas, de distanciamento, quando você esterça o volante, também, e você tem sensores, de estacionamento dianteiro, e traseiro, isso é bem interessante, para estar utilizando, sensor de estacionamento, que você tem aqui, na parte traseira, eu coloquei o objeto ali, ele já vai dar uma alerta, mostrando aqui, com o BIP, então isso é bem interessante, para você, está utilizando com certeza, também a câmera 360 graus, você tem a parte frontal, a parte aqui, com o ângulo 360 graus, e aqui você tem, na parte do painel, a tecla V, então quando você aperta aqui, olha, mantém para o lado esquerdo e direito, apertou mais uma vez, ela volta para a multimídia, e se você apertar de novo, ela volta para a câmera frontal, isso é bem interessante, para estar utilizando, durante o dia a dia, aqui você tem, a opção drive, de forma manual, então as marchas, aqui você consegue, colocar para o lado esquerdo, para frente, da primeira a sexta, para trás as reduzidas, isso facilita, numa descida de serra, para você utilizar, como um freio motor, para retomar uma curva, enfim, para ganhar mais velocidade, facilita bastante, freio, continua de estacionamento, aqui sendo manual, modos de condução, você tem três, modo econômico, para trazer mais economia, que é o eco, modo normal, e o modo esporte, o esporte, ele vai fazer, uma troca simultânea, aqui do sistema automático, para você ficar, com um giro maior no motor, isso facilita muito, no dia a dia, ou off-road, aqui você consegue, ativar ou desativar, o sistema de tração, e estabilidade, aqui do modelo, lembrando que ele tem, assistente de rampa, e aqui em uso, off-road também, bloqueio do diferencial traseiro, isso é bem interessante, para estar utilizando, descansa braço, aqui com todo o revestimento, em couro, puxando aqui, você tem todo esse espaço, você consegue, estar utilizando aqui, da maneira, que você achar melhor, já o revestimento, do banco dianteiro, é em couro ecológico, com as linhas, aparentes aqui, a costura, os pontilhados, todas outras partes, aqui mais lisas, com as costuras, aparentes, essa parte lateral, para trazer, mais conforto, regulagem de altura, de cinto de segurança, o quebra sol, com a opção do espelho, que quando você puxa, já acende, a iluminação no teto, tanto do lado, do motorista e passageiro, retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir aquele reflexo, vindo a noite atrás de você, um item de segurança, interessante, porta óculos, iluminação aqui, que você tem LED, dos dois lados, esse botão, que você consegue ativar, ou desativar o alarme, em volumétrico, no seu interior, caso você queira, deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme, aqui você tem, todo esse acabamento, aqui no porta luvas, bem macio ao toque, com a linha aparente, a inscrição SW4, que já é um botão, para que você abra, aqui o porta luvas, que é menor, porém ele é climatizado, você puxa aqui, o ar condicionado, mantém aqui climatizado, uma fruta, uma bebida, para o seu consumo, porta luvas maior, ele desce aqui, bem devagar, para você estar utilizando, porta copos, saída do ar condicionado, aqui para o lado do passageiro, uma alça também, os twitters ali, referente ao sistema de som JBL, com a inscrição, aqui toda a parte do painel, aqui é no plástico rígido, com acabamento em preto fosco, e já essa parte aqui, é com acabamento em couro, com a parte da linha aparente, aqui você tem inscrição JBL, o alto-falante também, a alça para o motorista, porta copos aqui, para o lado do motorista, saída de ar condicionado, com detalhe prata, aqui no difusor, os comandos aqui, na porta do motorista, são iluminados, então você tem ajuste, do vidro elétrico, com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, esse botão aqui, você aperta, rebatimento eletrônico, do retrovisor, aqui você consegue regular, o retrovisor interno, tanto para o lado esquerdo, e direito, é uma opção também, e aqui você tem, para ativar ou desativar, o sistema referente, aos sensores de estacionamento, a tecla IDLEAP, isso aqui em dias mais frios, ela vai regular a marcha lenta, para ajustar ali, para você dar partida, aqui você consegue fazer, a abertura eletrônica, do porta-malas, e como eu falei para vocês, tecla VIN, é a câmera 360 graus, que você consegue ajustar, e aqui o DPF, que é o filtro, das partículas do diesel, ele vai funcionar, de forma automática, você vai perceber, que o contas giros do motor, ele vai aumentar um pouco, esse processo demora, de sete a oito minutos, ou ele aparece uma mensagem, aí sim você vai lá, aperta no painel, para que ele faça o processo, de forma manual, a sua direção aqui, continua sendo hidráulica, com a parte aqui em couro, revestido aqui, com a postura aparente, essa parte cinza, e o volante, que é do tipo multifuncional, então você tem os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular, via bluetooth, aqui do outro lado, você já tem os comandos, referente ao computador de bordo, aqui abaixo referente ao ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, vamos supor que você setou 100 km por hora, ela vai se igualar a velocidade do carro, que está à frente, mas ela não tem sistema stop and go, ela não vai fazer a parada 100%, vai te dar o alerta somente, aqui você tem a mudança de faixa involuntária, que você não dando seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai te dar um alerta sonoro, falando que você está saindo da faixa de rodagem, e tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ela vai corrigir a direção, para que permaneça na faixa de rodagem, e o sistema pré-colisão, esse é o mais importante aqui no Toyota Safety Sense, que vai identificar apenas veículos, pedestres e também ciclistas, esse em uma situação de risco eminente, se você não tomar uma situação evasiva ali, para sair do risco, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar essa medida, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma, para evitar que você tenha uma colisão com um veículo, ou danos mais severos, isso é bem interessante, e também sistema de oscilação ao volante, vamos supor que você está com sono, fadigado, ali na direção, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, informando com a xícara de café ali na tela, que você pode causar um acidente, se você continuar dirigindo da forma que está, isso é bem interessante, todo acabamento aqui, igual da parte do console central, como vocês veem, as mudanças de marchas aqui, no pedal shift, formando um manual, e o painel aqui, que realmente é bem simples, a parte com contagiros e iluminações brancas e azuis, medidor aqui da temperatura do motor, medidor do tanque de combustível 80 litros, velocímetro de forma analógica, velocímetro de forma digital, aqui você tem essas duas iluminações em LED, a tela de 4.2 em TFT, com indicação de câmbio, temperatura exterior, aqui o odômetro total, trip A, trip B, média de consumo instantâneo, enfim, certa para baixo, aí ele já vai alternando ali, então você consegue estar mudando aqui, informações, aqui você tem comparativo de consumo, autonomia, aqui indicação de economia, para você estar acompanhando, a comparação de consumo, esterça a roda, aqui ele vai mostrar o ângulo da roda, isso ajuda para facilitar ele, para não encostar na guia, ou em off-road, e para baixo mais uma vez aqui, você tem um velocímetro digital, para o lado direito, uma bússola de navegação, aqui para o lado direito, uma pasta com a informação da música, que está passando, aqui referente aos sistemas de segurança, se estão ativos ou desativados, todas as mensagens interessantes, e aqui você tem todas as configurações gerais, que você consegue fazer, aqui no modelo, esses foram os detalhes, que eu mostrei para vocês, do Toyota SW4, SRX Platinum, opção com cinco lugares, eu vou deixar a ficha técnica, na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando, lá depois, deixa aí nos comentários, o que você achou, desse modelo, muito obrigado, mais uma vez, por ter assistido um vídeo, aqui no canal, até a próxima, para você que acompanhou, esse vídeo, até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora, da participação, do Salve Toyoteiro, e o primeiro, salve de hoje, vai para, Joselino Gomes, da cidade de Mucambo, lá no Ceará, o segundo salve, vai para, José Weber, da cidade de Tucumã, lá no Pará, o terceiro, e último salve de hoje, vai para, Hamilton Mello, da cidade de Feira de Santana, lá na Bahia, para você que deseja receber, um Salve Toyoteiro, nos próximos vídeos, aqui no canal, deixa aí embaixo, nos comentários, o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja, para que eu te mande o salve, muito obrigado, mais uma vez, por ter assistido, um vídeo aqui no canal, até a próxima!